Música Raia, raia, raia no trânsito Começou a palhaçada do sinal fechado Toda vez que eu venho aqui, sinal fechado Ai meu Deus do céu Ai ai Pois é, vamos pra casa Daqui a pouco dispara aqui essa ventoinha de novo Bora pra casa, bora pra casa Manda um abraço aí pra professor Renato Melhoras aí, viu professor Tava dodói, né Toda cabeça e tal Espero que esteja melhor, né Esteja bem Vamos embora galera E o assunto aqui vai ser o seguinte Vou aproveitar e falar aqui o seguinte O meu canal, ele foi construído através da GSX 750F Era a moto que eu tive Muito boa pro sinal E merece realmente que a pessoa comente Então, se vocês tiverem paciência O vídeo vai ficar longo Porque eu vou falar dessa moto Se vocês tiverem paciência, beleza Mas já sabe que vai ficar um pouquinho grande o vídeo pra vocês Galera Prós e contras da GSX-F Eu não vou falar dos contras não Porque não tem, cara Não tem Antes de falar dessa moto Eu vou falar de uma forma que vocês reflitam aí, tá Vocês reflitam aí E vocês é quem vão dizer se realmente vale a pena Posso ir Ou não Beleza? Sou eu não É vocês aí que vai Que vão tirar as suas próprias conclusões Tudo bem? Galera É o seguinte Antes que comentem Poxa Que é isso Que é aquilo Que não vale a pena Porque é uma moto que é gastona Porque é uma moto que Que Bebe Galera Olha Vocês me desculpem Mas mano Na moral Mi, mi, mi Mi, mi, mi não Gente É sério Mi, mi, mi não Cara Se você quer economia, cara Compre um Atrax Compre um Atrax Pô Cinquentinha Porque galera Não existe isso, tá Não Não vem com essa onda Porra A moto A moto bebe É claro que a moto bebe Gente E vocês estão procurando Economia É Titã É YBR Vocês estão entendendo? A moto Ela bebe Proporcional Ao que ela oferece Vou logo Tirar uma dúvida Pra vocês Aqui A GSXF Ela não é uma moto De pista De competição De autódromo Não é A proposta da moto É viagem É conforto Então antes que alguém Venha com a ideia de Porra A moto não anda A moto é piada A moto anda Anda até demais A minha F Eu cheguei a colocar 210 Nela 215 E ela passou Os discos de embreagem Tá bom Estava precisando Trocar o disco De embreagem dela Então ela não foi Além dessa velocidade Por causa disso Por esse motivo Tá bom Mas eu já conheço Pessoas Que anda Na F aí A 230 225 Eu já vi Nego Colocar 250 Na moto Aí nos vídeos Aí aqui no Youtube Aí não Aqui no Youtube Então Poxa Pra ser uma moto Sport Touring Ela anda bem Ela anda bem Ela anda bem Aí vem aquela Aquela velha conversa Mas a moto é pesada Gente É claro que a moto é pesada A moto é grande A moto é uma moto grande É uma moto Confortável É uma moto No qual a pilotagem dela Não é tão agressiva É uma moto Top Pra você possuir Pra você andar Não esquenta tanto A galera falando Aí Porra A F Só tem um radiador Que é um radiador de óleo Não tem um radiador de água Gente Não precisa De um radiador De água Não precisa Cara A moto não esquenta Tanto assim É uma moto De boa A F É uma moto De boa Tá bom Pô Mas o pneu Da moto É fino É um 150 Claro É um 150 A proposta Da moto Não é autódromo A proposta Da moto É viagem Eu vou falar isso O vídeo Todinho Que é pra ver Se vocês Se você que tá chegando Agora Entende isso A proposta Da moto Não é race Ela não tem Uma pegada race Não é aquela moto Que Tu vai Tu vai subir Nela aqui E vai botar Pra andar Com Com Sred Com Hayabusa Não adianta Não faz isso Porque não vai andar Mesmo Tá Mas é uma moto Que tem um torque Bom É uma moto Que tem uma potência Boa É uma moto Muito Confortável Quem tem F Quem já teve F Sabe disso E essa moto Aqui A Hayabusa Ela tem a mesma pegada Ela é uma moto Que ela anda Do jeito que você Quer andar Cara Se você quiser andar Devagar nela Você anda Se você quiser Torcer o cabo E morrer Também Vai morrer A postura Da moto É boa Ela é muito boa Tanto a Hayabusa Quanto a F Sendo que A Hayabusa É uma super É uma hiper esportiva É uma hiper Esporturing Tudo bem Então a Hayabusa Realmente é uma moto Foi projetada Para reta Para final Para correr Também não foi projetada Para autódromo Então qualquer Sred 750 Com um piloto bom Em cima E uma pista Favorável Para Sred Ela vai passar Do a Hayabusa Tá bom Se tiver muita Reta Aí Aí gente Sem chance A Hayabusa Realmente Ela vai bater Seus 300 Ela vai Bandeira Se tiver Muito boazinha Tudo bem Então é isso Vamos voltando Para a F Galera A moto É muito barata A GSX F750 Ela é muito barata De tudo De peça De manutenção De tudo Cara Os bizu Que a galera Sofre com a F Eu vou falar Qual é Quando vai Comprar a moto A gente sabe Que não tem mais Não existe mais A venda dela Então quando vai Comprar De segunda mão Aí compra A moto Cheia De umas palhaçadas Sabe Tipo Carburador Mexido Para todo mundo Gente que conhece Gente que não conhece E geralmente O carburador Vem todo desequalizado A moto não liga Vem com torneira De vácuo desligada Vem com Cara Vem toda atrapalhada A moto Então Poxa Qual é o dono Que vai querer Um negócio desse A moto começa A engasguetar Apaga Desliga Dá pipoco Não funciona Direito Bebe demais Então o cara Fica triste Ele já condena a moto Mas se a moto Tiver certinha Ô máquina Harley Se a moto Tiver certinha Tudo nos conformes Cara Você está com a moto Você está com a moto Para muita coisa Você está com a moto Para Para a vida toda Você está com A super máquina Realmente O pneu dela é barato É uns 150 Gente Não precisa colocar Um pneu maior na moto Primeiro que não vai Ficar muito largo E segundo que não vai Ao invés de ajudar Vai atrapalhar você Né Com economia Com tudo Falando em economia A F Ela é uma moto Se você andar Nessa pegada Da Hayabusa Aqui Ela chega a fazer 22 Se ela tiver Tudo certinho Entendam Que eu preciso Que vocês Coloquem uma coisa Na cabeça Se a moto Estiver toda Conforme Tá Toda certinha As velas Bonitinho Os cachimbinhos De vela Limpinho Carburador Tudo Então estou falando Nesse sentido Tá bom Não adianta Chegar aqui E falar uma coisa E você dizer Pô mentira Porque a minha Entendeu Então se a moto Estiver toda certinha Bonitinha Chega a fazer 22 21 Nessa pegadinha Que eu estou aqui 80 90 100 80 90 100 É de boa Tá bom Se torcer o cabo Ela vai beber um pouco Claro que vai beber um pouco São 4 cilindros São 4 carburadores 16 válvulas 106 cavalos De potência No documento Vem falando 86 Mas nunca Isso é para a Suzuka Não pagar imposto Tá bom Não existe essa não Então assim Ela é uma moto Proporcional Ao tamanho dela O gasto O consumo dela É proporcional ao tamanho Não tem essa De falar que Porra A moto é econômica Não cara Ela é econômica Para ela Para o segmento dela Para o tamanho dela Ela se torna econômica Sim Se você for correr A moto vai beber Isso é questão de logística É lógico Aí não tem o que falar É questão de lógica mesmo Tudo bem? Então Pneu barato Manutenção da moto Simples Barata Não quebra fácil A F é uma moto Que não dá problema Em motor fácil Porém Vocês tem que ter Um cuidado Muito grande Andar com a moto Desequalizada Ou funcionando Três cilindros Vai detonar Sua moto Tá bom? Vai Vai Dar problema nela Os cilindros Eles tem que estar Funcionando Eles tem que estar Queimando por igual Tudo direitinho Tá bom? A entrada De ar combustível Tudo Ali tem que estar bonito Isso aí Depois eu vou dar Dica para vocês Que tem carburada Tá bom? Então Estando desse jeito aí Tendo manutenção E limpeza Nos carburadores Todo sistema De carburação E parte elétrica Da moto ali Da ignição Cara Você vai ter uma moto Aí Para o resto Da sua vida Porque é uma moto Muito resistente Gente A F A Bandita A Hayabusa São motos Que realmente Você só quebra Se você for Uma pessoa Extremamente Desplicente Descuidada Não trocar óleo Sabe Fazer cagada Na moto Botar óleo De todo tipo Tamanho É Quantidade incorreta Tal Aí você vai danificar Mas se você for um cara Cuidadoso Saber o que você está fazendo Você vai ter uma moto aí Gente Para Para muitos anos Né Manutenção de motor aí Vai ser difícil de fazer É uma moto muito boa O que eu tenho De falar Da F É isso Para vocês Eu não tenho Muita coisa Para falar Combustível Economia É uma moto Econômica Para o tamanho dela Parte elétrica Tando boa É uma moto Boa O pneu dela É barato Óleo São 3 litros E 500 Com filtro 3 litros E 500 Com filtro Troca de óleo Fácil Filtro Fácil Rolamento Conforto Cara É Realmente É a F E você encontra Aí no valor De 13 14 mil 15 Hoje em dia É que está sendo Mais valorizado Né Hoje em dia A galera está vendendo F Aí é 21 mil Reais 20 O preço De uma raia-busa E eu não tiro a razão Não Tem que ser isso mesmo Porque realmente Cara É uma máquina É um negócio É uma delícia De moto Barulho lindo Motor Muito Muito resistente E é isso Gente É isso O que eu tenho Para falar Para vocês Hoje O vídeo Está longo Eu sei Mas é a respeito De realmente Tocar de novo No assunto da F Eu sempre vou falar Eu sempre vou tocar No assunto da F Eu acho que é válido Muito válido Tem muita gente Que não conhece A moto Tem medo De possuir a moto Porque Os mitos A galera gosta De falar Que a moto É beberrona Que isso Que aquilo Outro Que não compre Que é uma moto Antiga Blá 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 Pois é gente Eu só digo Uma coisa a vocês Quando for comprar Uma 750F Prestar muita atenção Na parte elétrica Da moto Também prestar muita atenção Na questão Dos carburadores Da parte ali Do cabeçote dela Essas coisas Sabe gente Porque A galera gosta De umas gambiarra E tem coisa Que não dá Para a gente aceitar Tem coisa Que realmente Foge Da Foge De tudo O ser humano Faz um negócio Meio doido Às vezes E não é legal Sabe Então Só tomar um cuidado Com isso E o resto No mais Tá resolvido Né Compre sua moto Seja feliz É o sonho De muita gente Uma GSXF Por mais antiquada Que o povo fale A moto é antiga E tal Gente Tem muita gente Fã dessa moto Eu sou um Gosto muito Da GSXF De que eu tiver condição De possuir outra Eu vou possuir outra Sim Com certeza Eu me diverti muito Com a moto É Questão de De gastos E tal Essas coisas Gente Na moral Eu não tenho o que reclamar Posso iria de novo Sou louco pela moto E é isso Né É isso Vou finalizando com vocês Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer coisa Deixa no comentário Caso vocês queiram saber Mais de alguma coisa E é isso galera Fico feliz de vocês Estarem por aqui Tudo bem? Então Até já Volto daqui a pouquinho Com vocês